Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Receitas com a Rita. Olha aqui outra delícia que eu tenho pra você. Um biscoitinho de amêndoa com aquele chocolatinho que assim no meio. Gente, delícia! Bora lá fazer? Ok pessoal, então aqui vamos começar a nossa receita. Antes de começar a receita, eu quero dar aquele recadinho. Se você não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Se você já é inscrito no canal, eu quero te dar os meus agradecimentos. Muito obrigada por me acompanhar. Aproveita, aciona o sininho das notificações e no final do vídeo, deixa o teu like, tá bom? Guys, we're about to start here with our recipe. If you're already subscribed to my channel, I wanna thank you so much for your love and support. If you're not, go ahead and click the button below. Don't forget to click on the notification button and also, at the end of the video, leave me your like, ok? Ok gente, então aqui eu tenho um tablete de manteiga ou meia xícara de manteiga, tá? São 113 gramas o meu tablete. Vamos colocar ele na batedeira. Ele está em temperatura ambiente, ele está bem molinho, tá bom? Aqui eu tenho meia xícara de açúcar mascavo E tenho meia xícara de açúcar refinado Juntei tudo Coloca aqui Eu vou usar esse atátibia da batedeira, tá? Tá? Vamos bater até o açúcar ficar bem misturado com a manteiga e ficar uma consistência cremosa, tá bom? Bom Tudo bem misturado Vê que fica uma consistência pastosa Agora pra ajudar A ficar bem cremosa Nós vamos acrescentar Eu tenho aqui um ovo inteiro E vou acrescentar uma colherzinha de café de essência de amêndoa Sempre vai um chorinho E vamos bater de novo Agora aqui com a batedeira ligada Eu vou adicionando aos poucos a farinha de trigo São duas xícaras de farinha de trigo, tá? Aqui eu vou dar uma paradinha Vou raspar as laterais e o fundo do bowl Pra make sure que aqui tudo tá bem batido Porque sempre no bowl da batedeira Sempre acumula lá no fundo um pouco da farinha, né? Então a gente vai mexendo com a espátula Pra massa ficar bem homogênea Ó Aqui você pode ver quando ela tá batendo Já não tá grudando no fundo Esse é o ponto da nossa massa Você vê que aqui tá batendo E que o fundo do bowl tá limpinho Então aqui o que eu vou fazer Eu tenho aqui um recipiente, tá? Esse meu recipiente é de vidro Eu gosto de usar as coisas de vidro, né? Aprendi com a minha mãe Mas você pode botar no recipiente de plástico Recipiente da sua preferência Porque essa nossa massa Ela tem que ir pra geladeira Ó Tá vendo como ela fica? Sabe aquela massinha de modelar Que as crianças brincam, né? Que aqui chama Play-Doh Essa massa fica assim, ó Ela não gruda na mão, tá? E ela fica bem macia Vamos tirar toda a massa Agora Nós vamos deixar aqui E ela vai pra geladeira Por uma hora No mínimo, tá bom? Se você quiser fazer ela de manhã E deixar ela na geladeira Pra fazer ela tarde Você também pode fazer, tá bom? Ela tem que ficar no mínimo Uma hora na geladeira Então daqui a pouco a gente volta Ok, pessoal Aqui temos a massa dos nossos cookies Que ficaram na geladeira Eu deixei essa massa lá Por duas horas Tá bom? Vamos fazer umas bolinhas Assim E arrumar elas na forma Eu tô tirando com o scoop do sorvete Mas você pode usar uma colherzinha, tá? Uso o que for melhor Pra você Fazer elas todas mais ou menos Do mesmo tamanho Preferente E coloca elas um pouquinho Uma longe da outra Tá? Porque no forno Elas vão Elas vão abrir Então coloca longe Pra depois elas não grudarem Umas com as outras Você faz a bolinha Passa no açúcar E colocamos na forma Pra depois levar no forno Ok, pessoal Aqui é o meu último cookie Forno pré-aquecido 165 graus Mais ou menos Entre 10 e 12 minutos Quando eu voltar Eu digo pra você Exatamente quanto tempo Ficou no meu forno Tá bom? Já já a gente volta Gente, olha aqui Gente, olha aqui Os nossos biscoitos estão prontinhos Ficou no meu forno Exatamente 10 minutos Acabei de tirar do forno Vamos colocar um chocolate ques No meio de cada um dos biscoitos Com eles quentes ainda Fizemos isso Agora vamos Com a ajuda da espátula Pegar os biscoitos E colocar numa grelha Como essa Pra esfriar E também Pra gente colocar O glacê por cima Tá bom? Agora eu vou botar Um glacê Só um fiozinho Só mais Pra decoração E dar um gostinho especial Aqui nesse glacê Eu tenho Uma xícara De açúcar de confeiteiro Uma colher de sopa De leite E um quarto De colherzinha De café De essência De amêndoa Você pode também Adicionar Geleia de Framboesa Geleia de amora Tá? Pra dar um gostinho Ou pra dar uma corzinha Eu gosto de fazer ele Só com amêndoa A pessoa que me deu Essa receita Ela faz com Geleia de amora O açúcar O leite E a geleia de amora Tá bom? Então o que a gente faz? Vamos só fazer Um fiozinho Assim por cima E aqui Os nossos biscoitos Vão ficar aqui Até esfriar Completamente Tá? Essa grelha É ótima Pra isso Porque Ela Ela deixa O biscoitinho Airar bastante Por baixo Por cima Pelos lados Né? Ok pessoal Aqui a nossa receita Tá prontinha Arrumei aqui A receita Deu 20 Biscoitinhos Tá? Você pode fazer ele Um pouquinho menor O que eu acho Que 20 Tá bom Tá? Porque o tamanho Dele ó Gente Tá super Se você fizer Muito menor Na hora que você Botar o queijo No meio O queijo Vai desaparecer O biscoitinho Gente Olha Uma delícia Esse biscoitinho Fica fofinho Ele fica úmido E esse toque Da essência De amêndoa Hum Ele não fica Muito doce Viu gente Tá na medida Certa Esse glacê Por cima Foi a chave Final Dessa delícia Vocês tem que fazer isso Na casa de vocês Tá bom? Eu diria fazer Até pra servir Aniversário Fica uma delícia Gente Essa foi a nossa Receitinha de hoje Obrigado Por ter assistido O vídeo Até aqui Obrigado Se você já é inscrito No meu canal Se você não é inscrito Essa é uma das delícias Que eu trago aqui Toda semana Se inscreve no canal Aciona o sininho Das notificações E deixa o seu like No final do vídeo Guys This is our recipe For today I'm sure You're gonna love it I'm sure You're gonna make it Ok? Thank you so much For watching the video Up to this point If you're subscribed To my channel I wanna thank you Very much If you're not subscribed Now is the moment Hit the subscription button Also the notification button And leave me a like Gente A gente se vê Na próxima semana Tchau, tchau Thank you for watching I'll see you next time Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Obrigado.